Música Estamos aqui na Prefeitura Municipal de Betim, no auditório de Rosa de Freitas. É conhecido aqui como Auditório da Prefeitura. Gente, a TV Positiva veio aqui para registrar um curso muito importante para a cidade de Betim. Eu acho também que para toda Minas Gerais, o pessoal que esteja fazendo esse curso. Vamos lá dentro do auditório para mostrar um pouco desse curso. Tem pessoas que estão falando que é um congresso, mas é um curso muito benéfico para Betim. Música E parece que foi direcionada às cozinheiras. Que muitas delas, às vezes, entendem, fazem muito bem. Mas existem inúmeras técnicas, eu acho, pelo pouco que eu assisti da palestra aqui, de benefício de tempo, de técnica, que vai ajudar cada vez mais. É isso? Isso mesmo. A intenção é trazer facilidade, né? Eu falei para as merendeiras a respeito de alimentação na escola, expliquei a necessidade da organização, falei sobre as técnicas dietéticas, expliquei como cozinhar adequadamente, como manter os nutrientes dos alimentos. Trouxe mais facilidade, mais leveza para o dia a dia delas na cozinha. Para mim é um prazer poder ensinar as técnicas que eu criei e outras que eu aprendi nesses 13 anos de trabalho da gastronomia. Ok, muito obrigado pelas suas palavras aqui, ok? Obrigada a você. Eu que agradeço. Música O curso está sendo muito importante, inclusive não só pelo aprendizado para a manipulação dos alimentos, mas sim que é reconhecimento das nossas cozinheiras, das nossas meninas que manipulam os alimentos, que fazem essa comida tão gostosa para as nossas crianças, viu? E a gente tem que valorizá-las mesmo, porque elas fazem uma parte muito importante nas nossas escolas e creches. Fala para a gente a importância de você estar ali ajudando as cozinheiras, os cozinheiros a conhecerem a importância da trajetória de uma merenda escolar, desde o início até chegar para uma escola, até chegar às crianças, por exemplo. Então eu vim falar da qualidade das carnes, como que funciona o processo de congelamento, que é um processo de congelamento novo, né, para elas. Então é um processo que vai trazer praticidade, pois elas não vão precisar mais descongelar a carne, a carne já vai em toda limpinha. Então a gente trouxe uma tecnologia que vai trazer mais tempo para elas fazerem outras coisas, mais facilidade para elas prepararem as carnes. Gente, o mais importante, né, é que as pessoas se conscientizem que a Prefeitura Municipal de Betim está preocupada em fazer o melhor trabalho para as escolas, valorizar as pessoas que utilizam a merenda escolar. Exato, e eu fico muito feliz por estar trazendo uma carne de mais qualidade para a Prefeitura de Betim. Agradeço muito. Muito obrigado pelas suas palavras aqui, tá bom? Exatamente, é um prazer falar aqui no canal de vocês. Elaboramos esse curso com muito carinho para o pessoal das escolas, das creches aqui de Betim. Nosso objetivo é trazer um pouquinho mais de conhecimento para o nosso público, que são essas, a maioria mulheres e homens que trabalham dentro da cozinha, para que a gente possa oferecer uma alimentação cada vez mais bem feita e saudável para os nossos alunos. Na verdade, são muitas pessoas por trás da elaboração de um cardápio. A gente, enquanto nutricionista, participa dos bastidores, elaborando um cardápio de modo equilibrado para nutrir desde as criancinhas do berçário até os adolescentes. O alimento está na escola, ele passa por uma situação, no mínimo, longa. Nós temos todo um procedimento listatório, todo um procedimento de escolha, todo um procedimento que a gente tem que levar qualidade para as escolas. Isso nós conseguimos. E agora, quando chega lá, tem um outro procedimento, que é o procedimento de amor que essas pessoas que aqui estão se dedicam. Então, alimentação de qualidade, em abundância de qualidade. E as pessoas que estão aqui, todas essas, fazem com amor. Você percebe que quando uma criança fala da qualidade da alimentação na escola, ele fala, ó, a merenda da tia é muito bom. E isso é gratificante, isso é muito importante. Estamos do lado da Alessandra, que é coordenadora de todo esse trabalho que é feito na Secretaria de Educação, Coordenadoria de Alimentação Escolar. E ela, juntamente com toda a sua equipe, várias nutricionistas, primam por isso, por levar qualidade. E dar condições que essas pessoas continuem propiciando qualidade à alimentação escolar. O nosso encontro hoje, nossa maior intenção, o objetivo principal é valorizar essas pessoas. É mostrar para as nossas cozinheiras, para as nossas manipuladoras, o quanto elas são importantes, né? Porque a partir do momento em que a pessoa reconhece a sua importância, reconhece o seu papel, que ela está ali exercendo na escola, ela vai desenvolver isso com mais amor, com mais cuidado, com mais capricho. E com isso eu vou alcançar uma manipulação de um alimento com uma segurança maior. Eu vou alcançar uma refeição servida com uma aparência muito melhor, com um sabor mais gostoso. Porque ela vai colocar amor e o amor é tudo, né? Então, o carinho que ela vai ter com essa preparação, isso tudo vai refletir a partir do momento que ela se reconhecer importante como um papel fundamental na escola. Música 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 Música